Olá pessoal, bem-vindos a mais um Modo é o Tipo, aqui no Beto Padre, falo-vos o Pedro Vou lançar aqui o jogo entre United e City O derby de Manchester, além de clássico é derby Aqui uma diferença gigante entre as duas equipas Em termos de qualidade de jogo Claro que o Guardiola não tem o Bruno nem o Ronaldo Tem o De Bruyne, tem o Marré, tem o Sterling Que apesar de não gostar muito dele É um bocado o patinho feio aqui das minhas áudios já bem de longa data É o Targino de Inglaterra Digo isso sim, tão de brincadeira Agora indiretamente para o assunto Vou aqui numa... É assim, não espero uma grande goleada Mas um handicap asiático menos um A 2.29 para o City Frente a um United que depende exclusivamente de dois jogadores Não é lógico O City é muito mais equipa O City fabrica coisas de golo Houve aí um... Este ano está mais mortífero, está mais letal Está mais goleador Não é só aquela posse aborrecida E neste jogo Isto poderá ser fatal para a equipa do Solskjaer Que frente ao Liverpool aquilo, por exemplo, foi um descalabro Eles apareciam ali por todo o lado E agora com a Atalanta Sempre a perder, sempre ir atrás do resultado Uma equipa está... Tem vencido os jogos que ganham esforço Uma equipa que... Ele mais tarde ou mais cedo vai ter que ser despedido E acredito aqui num resultado Um resultado confortável a favor da equipa do Guardiola Com limpeza a passar aqui...